E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caideira. E no nosso vídeo de hoje, iremos dar início uma série sobre o setor de reprodução, sobre a vida reprodutiva de uma galinha, sobre a vida reprodutiva de um galo, sobre cruzamento, sobre seleção, sobre melhoramento genético. Então, deixe aqui nos comentários se você faz alguma seleção, algum cruzamento aí no seu criatório. Se você tem uma área de reprodução, quais aves, quais raças ou linhagens que você está utilizando aí na sua criação, deixe nos comentários logo abaixo. Se você tiver interesse em mandar um vídeo para ser publicado aqui no nosso canal sobre o seu setor de reprodução, entre em contato, que, com certeza, o seu material, o seu vídeo, será publicado aqui no nosso canal Sertão Caipira. Pessoal, no nosso primeiro vídeo, irei falar sobre um assunto muito importante no setor de reprodução. Eu já apresentei aqui no canal todas as nossas baias. Temos três baias, tanto como a área interna, como a área externa. Essa área externa que eu apresento aqui agora para vocês é uma área com 6 metros de comprimento e 1,70 de largura. E o assunto que eu quero focar nesse primeiro vídeo da série Setor de Reprodução é a importância do sombreamento natural nas baias de reprodução. O que nós fizemos para garantir esse sombreamento natural em nossas instalações? Plantamos cana de açúcar. Temos três variedades aqui na área externa do nosso setor de reprodução. Eu apresento para vocês a cana caiana preta, a cana caiana amarela e a cana caiana amarela e preta. E plantamos também, pessoal, bananeira. Então, a nossa área interna das baias de reprodução é 1,70 de largura. Veja só, 1,70 de largura e 3 metros de comprimento. Então, observem que nas proximidades de nossas baias de reprodução, temos uma plantação de bananeira, como eu apresento aqui para vocês, um sombrite em uma das baias e essa plantação de cana de açúcar que eu apresentei para vocês. Mas irei apresentar, pessoal, uma plantação e nas proximidades a plantação de moringa. Você tem planta moringa próximo a essas baias de reprodução, assim como tem também planta de feijão guandu nessas baias. E tem também uma plantação de uruncum, em pé de uruncum, próximo às baias. Então, busque alternativas e plante próximo de suas baias de reprodução. Aqui temos essa plantação de banana maçã e essa banana roxa. A banana roxa, pessoal, para quem não conhece, para quem nunca viu, é uma banana que está praticamente em extinção, está sumindo, está desaparecendo. Então, é muito interessante essa banana, muito nutricional, com um grande valor nutricional. Esse é o pé de uruncum que eu apresento e essas mudas de plantas medicinais que eu tenho aqui também no nosso criatório. Por quê? Porque a nossa horta de planta medicinal, como eu apresentei e apresento para vocês, todas essas plantas aqui, todas essas plantas são medicinais. Nós temos mais de 40 exemplares, mais de 40 plantas medicinais diferentes, para que nossas aves tenham essa farmácia viva, essa farmácia natural. Isso é uma riqueza, é um recurso que nós, criadores, podemos ter em nossa criação. Então, busque essa melhor condição de criação para suas aves, que com certeza, como eu falei anteriormente, você terá ótimos resultados reprodutivos e produtivos na sua criação. Pessoal, um fator que muito compromete a vida reprodutiva do galo e da galinha, a viabilidade espermática, é altas temperaturas. Então, busque condições favoráveis, que com certeza, você terá ótimos resultados de eclodibilidade aí na sua criação. Eu tenho certeza que, se você proporcionar conforto e bem-estar para as suas aves, tudo irá melhorar a sanidade do seu plantel, as respostas produtivas e reprodutivas de suas aves. Então, a plantação de cana de açúcar, a plantação de banana, a plantação de feijão guandu, como eu apresento aqui, a plantação de moringa, a plantação de uruncum, tudo isso é favorável e, com certeza, terá ótimos resultados na sua criação. São vários os fatores que comprometem um péssimo resultado reprodutivo na sua criação. E todos esses fatores, pessoal, serão discutidos aqui nessa série, aqui nesse quadro, setor de reprodução, a vida reprodutiva da galinha, a vida reprodutiva do galo. Então, deixe os seus comentários logo abaixo. Se você deseja participar do quadro, fique um contato para entrar em contato. Se você pretende montar o setor de reprodução na sua criação, aí no seu criatório, deixe nos comentários que, com certeza, vai ser muito importante para todos nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe os seus comentários logo abaixo, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com outro amigo criador, que, com certeza, você estará ajudando todos que estão envolvidos nessa nossa criação de aves. Meu nome é Genilso Bezerra, eu sou zootecnista e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caibeira. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e seja bem-vindo. E aproveite todo o conteúdo dos vídeos que já publicamos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.